Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Está começando o programa desta terça-feira O programa da Miriam, eu quero fazer um convite para você que está em casa Está fazendo arroz, está fazendo a carnezinha Repara um minuto ou então faz o seguinte, junta tudo e vem para a sala Chama todo mundo porque nós vamos falar para você tudo aquilo que aconteceu nessa última madrugada Referente à segurança pública aqui em Manaus e no interior do Amazonas Bom dia Valdir! É isso mesmo Luiz, tudo que foi mais relevante nesse fim de semana meu amigo E ontem que também foi segunda-feira, você vai ver aqui conosco Bom dia aí você de casa, bom dia você de toda Manaus e também do interior Vamos lá agora, sabe para onde meu amigo? Para o Alvorada, um sargento da polícia militar foi baleado na boca Ontem à tarde, durante um assalto na loja eletrodoméstico na zona centro-oeste de Manaus O Aldir Adriano é quem vai contar essa história para a gente Coloca aqui na tela O sargento da polícia militar, Adeilton Moreira Guedes, de 36 anos Foi baleado ao trocar tiros com bandidos na tarde desta segunda-feira Nesta rua comercial do Alvorada, zona centro-oeste da capital Este vídeo mostra o tumulto depois da tentativa de assalto O assalto foi nesta loja que agora está fechada Os criminosos entraram anunciando o assalto Dentro estava um PM que decidiu reagir Foi o momento em que houve uma troca de tiros e o militar foi baleado Nestas imagens é possível ver os assaltantes fugindo em uma motocicleta Segundo a polícia, a placa era clonada O sargento foi socorrido e levado inicialmente ao hospital 28 de agosto Na zona centro-sul Mas como o ferimento foi na cabeça Ele precisou ser transferido ao João Lúcio, na zona leste O projétil ficou alojado no maxilar dele Onde se encontra um estado estável de saúde Passando agora por alguns exames pré-operatórios Para que seja encaminhada a cirurgia Os criminosos fugiram sem conseguir levar nada da loja O crime é investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações O militar é lotado no batalhão da polícia em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas Ele segue internado Olha aí, vamos lá Vamos agora, em primeiro momento, esperar e rezar Para que esse sargento, esse policial militar se recupere Que a família esteja bem junto com ele E que ele volte logo para os lastros da sua casa E também para nos dar segurança Que é vestir a sua farda e voltar ao seu trabalho Agora, enquanto aos marginais Temos a identificação da placa Parece que a moto já foi presa Não temos a confirmação ainda Mas vamos esperar que eles sejam presos Vamos esperar que eles sejam presos E se a polícia achar que tem que tratar como deve Da mesma forma que ele tratou aqui o sargento Vamos tratar também Vamos tratar também Porque ele não deu colher de chá para o sargento, não Ele foi o primeiro a sacar a arma Mas eu digo o seguinte Eu quero fazer aqui uma ressalva Eu digo o seguinte Se o marginal Hoje, na nossa legislação aqui, brasileira Se o marginal te der um tiro Se o marginal te der um tiro Antes de eu concluir essa matéria Eu quero já dizer aqui para vocês Que os telefones estão livres Para vocês também da sua opinião O Valdir fala aqui Mas também quero ouvir Então eu quero dizer o seguinte Esse marginal aí Quando atirou no sargento Veja só como é a nossa legislação Ele atirou no sargento Se a partir do momento Que ele atira no sargento E vira de costa Aqui Estou aqui de costa Se o sargento atirar nele, meu amigo O sargento vai ser punido Porque simplesmente o sargento atirou nas costas Ele pá, 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 pá Acabou as balas dele Vai fugir O sargento não pode atirar Essas nossas leis Que só defende vagabundo Então repito, senhores Senhores deputados federais Que foram Não encosta muito no nome Senhores deputados federais Que foram eleitos Por essa, vamos dizer Por essa lava aí De revolta Pela insegurança pública do nosso estado Vamos fazer alguma coisa Vamos aparecer aí Pelo menos na Câmara Federal Vamos falar Para que vocês foram eleitos A população aqui Já não aguenta mais A população já está indignada Não é à toa Quando tomam Por si só A população fazer justiça Com as próprias mãos Então peço para vocês Façam alguma coisa Eu sei que a nossa justiça Tem a sua dificuldade Tem os seus defeitos Tem a sua amorosidade Mas também Precisa mudar alguma coisa Nas nossas leis Tem uma nota aqui Da Do hospital Da Secretaria de Saúde Vou ler essa nota Aqui para vocês Em nota A direção do hospital João Lúcio Informou que o paciente A Deilton Moreira Guedes De 36 anos Está consciente E está Realizou tomografia Da face E está sendo acompanhado Pela equipe médica Então graças a Deus Eu acho que o pior Já passou O pior já passou Graças a Deus Então uma notícia boa Para nós E também para a família E também para a vítima Agora nós temos Alguma imagem Que possa identificar Esses marginais Alguma coisa de perto Não né Não temos A placa A diretora Minha diretora Está informando Que a placa Ela era clonada Infelizmente Não temos Muita pista Desses marginais Mas você Aí meu amigo Você aí Que é de uma facção Que é inimigo Desses marginais Aí Só por essas imagens Aqui Volta as imagens Dele Só por essas imagens Aqui Vocês vão reconhecer Quero que destaque Mais as imagens Dele agora Para baixo Do Valdir Está falando aqui Destaca mais as imagens Dele Voltando a moto Você Que é inimigo Desse marginal Aqui Que concorre Nas facções Da vida Daqui do nosso Amazonas Denuncie Já que tu não pode Ser preso Vão pelo menos Prender teu concorrente Vocês de facções Aí Vamos denunciar Esse marginal Para que a gente Passe colocar Atrás das grades Atrás das grades E alivie lá Um pouco Para vocês Luiz Menos mal Né Luiz Menos mal Sargento aí Está sendo recuperado Acredito eu Pela nota Que a Secretaria de Saúde Passou Nos informou Já está fora de risco De perder sua vida Então vamos continuar Orando pela família E que ele se recupere logo Agora é torcer Para que o sargento Vamos torcer Para que o sargento Se recupere bem rápido Para que ele volte A exercer Essa profissão Que em plena luz Do dia Ele acabou Sendo vítima Dessa situação O camarada O camarada desse O camarada estava ali Visitando Devia estar comprando Alguma coisa Para sua casa Devia estar comprando Um presente Para alguém Infelizmente Foi vítima Desse atentado Nós vamos torcer Agora para a recuperação Dele E de desejar Também O nosso abraço A família dele Porque é isso Que a gente faz Quando o camarada Faz coisa boa Quando o camarada É gente de bem A gente vai sempre Torcer aqui Agora quando o camarada É vagabundo Que nem esse cara aqui Que acabou Atirando contra o tenente A gente tosse Ou sargento Meu Deus Sargento A gente Acaba desejando Que ele Ou seja preso Meu amigo Ou ele encontre Um camarada Mais louco que ele Para que ele Possa ir se fantasiar De quebra-mola Minha gente Quero agradecer A sua audiência Você aí de casa Que ligou no canal 10.1 O programa Na mira já está no ar Quero agradecer A você também Do Facebook Que está aí Compartilhando Faz o seguinte Está assistindo Beleza Obrigado Mas faz o seguinte Compartilha A gente Porque é muito importante Que as nossas mensagens Aqui Que as nossas notícias Possam informar A todos que estão online Aí na internet A sua denúncia É muito importante Os nossos telefones Estão aqui Já desbloqueados O Rainha está doido Para atender você Meu amigo e minha amiga E vamos lá Para a próxima notícia Na manhã de hoje Um corpo ainda não identificado Foi encontrado Em um terreno Na Avenida do Futuro Quem traz os detalhes Aí É a meixa piama Na tela do Namira O corpo foi encontrado Por volta de 6 horas da manhã Aqui nesse terreno Que fica na Avenida do Futuro Na zona centro-oeste de Manaus Até agora Esse homem segue Sem identificação Ele estava jogado Enrolado em um lençol Aqui nessa parte Onde ainda Há vestígios de sangue Segundo informações Segundo informações De uma moradora Que estava caminhando Por volta de 5 e meia da manhã Aqui na Avenida do Futuro Ela disse Que era por volta de 5 horas Quando uma caminhonete De cor e modelo Não informado Parou Aqui em frente ao terreno Dois homens Desceram E jogaram Esse corpo aqui Que estava apenas Com um tiro Na cabeça De uma cápsula 380 E mais sinais De estrangulamento Segundo informações Da polícia Esse crime Pode ter sido motivado Por uma vingança Uma execução Por um acerto de contas Possivelmente Pelo tráfico de drogas Esse jovem Aparenta ter Entre 20 A 25 anos O corpo Seguiu para o Instituto Médico Legal Onde deve passar Por um exame De necrópsia A perícia técnica Esteve Aqui nesse terreno Onde esse corpo Foi desovado E a polícia Civil também Nós conversamos Com o delegado Plontonista Da delegacia Especializada Em homicídios E sequestros O doutor Guilherme Antoniaz Que vai dar mais detalhes Sobre esse caso Está não identificado Não tem documento nenhum Não foi encontrado Nada que possa Identificá-lo no momento A linha de investigação Vai ser baseada Numa execução Possivelmente Vai ser Justiça de contas Agora a polícia Deve investigar As possíveis motivações Desse crime E tentar identificar Quem é esse jovem Que foi morto Possivelmente Por volta de duas horas Da madrugada Segundo a perícia Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado Obrigado Meia Chapeã Mamãe de Multidões Olha só gente Primeira coisa Que tem que ser feita Essa região aí Da Avenida do Futuro Próximo ao Tarum Essa região inteira aí Serve muito bem Como um cemitério De abandono de corpo Cemitério de bandido Né Sempre acontece Esse tipo de coisa É necessário A polícia Realizar um trabalho Para que isso Não possa acontecer Porque querendo ou não Tem gente morando Ali naquele local Né Então a população Que mora ali Naquela região Já se sente inseguro Já se sente inseguro Porque querendo ou não Tem sempre passagem De bandido Ali naquela região Agora outro detalhe Que vale ressaltar Aí o camarada Tinha 20 Entre 20 A 25 anos Camarada jovem Que poderia ter Um futuro Totalmente brilhante Na sua vida Poderia estar estudando Poderia estar trabalhando Né Poderia estar fazendo Alguma coisa Que preste Minha gente Que realmente preste E aí Achou que era esperto Tentou aí Porque São esses os sinais De acertos de contas São esses os sinais De acertos de contas Como o próprio Delegado plantonista Da Delegacia Especializada Em Homicídio e Sequestro Falou Falou Tá falado Realmente São crimes parecidos São crimes parecidos Né Quando é acerto de contas A gente lembra de que? De que Júnior? A gente lembra de que? Você aí de casa Quando é acerto de contas Você lembra de que? Me fala aí você Tráfico de drogas Simples É essa situação Entendeu? Parece que em Manaus A juventude O que mais quer É Não Deixa eu enterrar De 17 anos De 16 Aí eu vou começar a enricar Por quê? Porque eu vou entrar Pro mundo das drogas É isso que o camarada O camarada pensa hoje O camarada pensa mais em ser um traficante Do que ser alguém que preste Por quê? Porque é o que está mais sendo servido É o que mais está acontecendo Na sociedade Entendeu? E agora outros sinais O camarada foi estrangulado Estava com o vil Amarrado no pescoço Entendeu? Uma morte aí Realmente Que serve para impactar você A você aí E a mim Porque é uma morte cruel Entendeu? Então a gente faz uma ressalva A polícia É necessário realizar uma fiscalização Naquela área Porque é onde tem muito abandono De corpos ali Principalmente de pessoas Que são mortas Em outro local E como bem diz aí Na sociedade É um local de desova Então é uma situação Que a polícia Realmente precisa investigar Porque existe gente morando ali E gente de bem Entendeu meu povo? O recado está dado Olha só Não sai daí Porque eu quero que você Ligue para a gente Nós precisamos da sua denúncia Está acontecendo alguma coisa Na rua da sua casa Na sua comunidade No seu bairro Na sua cidade Ligue para a gente Entra em contato Você já foi roubado? Tem imagem de câmera De segurança Mande para o nosso WhatsApp Nós queremos a sua participação Valdir, é contigo Mesmo Luiz Estou falando um pouquinho Desse caso aí Quero dizer o seguinte Que as facções Eles julgam E dão a condenação E a pena é essa Está avisado Vocês querem continuar Que continuem Polícia prende homem Que tentou assaltar E agredir Uma cobradora de ônibus Na linha 448 Gabriela Moleno Coloca aqui na tela Dona Mira Pois é Luiz Joaldir Olha só A polícia estava realizando O patrulhamento ali Pela área do centro De Manaus Foi quando Na avenida Epaminondas Identificou ali Uma confusão Dentro do ônibus Da linha 448 A polícia realizou a abordagem E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Identificou que não se tratava De uma confusão E sim de uma tentativa De roubo A cobradora da linha A polícia Identificou o infrator Como osnil do filho De 30 anos Ele foi preso E conduzido Para o primeiro distrito Integrado de polícia Para os procedimentos Cabíveis Volto com vocês Obrigado Gabriela Agora eu pergunto Para vocês O que vai acontecer Agora com ele Sabe me falar Mas Com certeza Meu amigo Dá para imaginar né Então ele vai ficar Muito tempo Atrás das grades Vai ficar Não vai Não vai Por que Não foi pego Roubo com ele A nossa justiça Faz isso Não foi pego Roubo Foi uma tentativa De roubo Uma tentativa De assalto Aí a polícia Chegou Não vai ter ninguém Lá para denunciar ele Que os passageiros Não foi E o que vai acontecer Com ele Vai ser posto Em liberdade Então meus amigos Quando acontecer isso Vocês aí Passageiros Qualquer vítima Quando acontecer isso Vá até a delegacia Faça lá Sua queixa Contra ele Que você foi vítima Que se não tiver vítima Não Tendo vítima Já não fica preso Tendo vítima Já não fica preso Imagine ele aqui Que não foi ninguém Lá na delegacia Segundo as informações Ninguém compareceu Para falar do assalto A polícia Prendeu lá E foi lá Aí vai lá Quem é vítima Não tem vítima Se não tem vítima Não vai ficar preso Não fica preso Então Espero que você Não passe por isso Mas se chegar a passar Se for vítima De um caso desse Infelizmente Tem que prestar queixo Vai ficar uma hora Duas horas Três horas Temos ligação? Oi meu amigo Do Riacho Doce Falo com quem Ou não quer se identificar Não vou me identificar não Então pode mandar lá Pode mandar Mande bronca O problema é que aqui No Riacho Doce Está tendo um assalto Por conta de um sítio Abandonado Que tem aqui próximo O meu primo Foi assaltado Quando ele saia De casa Foi muito rápido E eles fazem isso direto A polícia não anda aqui Tem medo Eu acho De andar aqui No Riacho Doce Não tem o problema Que a aventura Não passa aqui E a gente é Mecê desses bandidos Quando foi o assalto Foi Foi anteontem Qual rua A casa da minha tia Já foi assaltada Três vezes Por causa desses Vale adultos Que não tem o que fazer Eles estavam a pé Estavam de carro De moto Sabe me informar Senhora É moto É moto Só moto mesmo Tem algum vestígio Alguma placa Alguma identificação Que a gente possa Não Porque assim A ação é muito rápida E a gente também Fica nervoso Não tem nem como odiar Para ver a placa Da moto Então Eu lhe agradeço Sua participação Agradeço a sua denúncia Fica aí O repúdio Fica aí A denúncia Da Da Telespectadora Que a polícia Vá atrás Desses marginais Reforce lá O patrulhamento Como ela falou Já não é o primeiro E Acontece sempre Nessa área Então vamos fazer Aumentar o patrulhamento Para que a gente possa Pelo menos diminuir E que a população Possa ter paz Porque é muito fácil Amigo Eu simplesmente Digo Simplesmente Digo o seguinte Você que mora Em condomínio Que é normalmente Políticos São gente da grana E além de morar Em condomínio Tem uma segurança Particular Mas quem mora Em bairros Principalmente Bairros periféricos Não tem Então é onde A polícia Tem que estar É onde a polícia Tem que estar Centro da cidade Precisa Pelos transeuntes Que são muitos Precisa Mas na periferia Também Coronel Bonatti Se o senhor Não está assistindo Vamos pedir A nossa produção Que passe Para a sua Assessoria E que a gente Passe de alguma forma A amenizar A situação Desse parte Ah tá Então vamos ter Intervalo Depois eu vou Chamar Parintins É isso Meu diretor Então não saia Daí meu amigo Já já Vamos direto Para a ilha Aqui na Havana Para que? Para chamar Uma notícia Muito boa Não saia Voltamos já já Bye Coração Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri